O Flamengo pode ter prioridade em campeonato. No passado, a gente acabou priorizando o brasileiro, esquecendo a sul-americana, e a gente só foi se classificando na última rodada. Então, o Flamengo é um campeonato que tem que disputar, tem que entrar para ganhar. A gente sabe que vai ter a Taça Rio, mas no meio de semana vai ter jogo da Libertadores. Tem elenco para poder jogar as duas competições. Não adianta você priorizar um e outro, chegar no final sem não levar nenhum e nem outro. Então, vamos focar forte nas duas. Nós queremos ganhar o campeonato Carioca. Temos condições, que temos condições também na Libertadores. Quarta-feira a gente já estreia contra o Boa Vista, é bom que vai ser. Domingo também, Duque de Gaxias, depois quarta-feira em casa na Libertadores. Então, o campeonato que a gente vem a disputar, a gente tem que entrar para ganhar. A nossa era estar na final do domingo, de conquistar o primeiro turno, mas não foi possível. E essa semana que a gente vai ter, acho que o Joel não teve uma semana ainda, né? Completa para poder trabalhar com o grupo sempre. Já chegou, já teve jogo, no meio de semana jogo. A gente espera que, mesmo sendo um pouco espaço, mas é um espaço que vai dar para a gente trabalhar. Consertar os erros que houveram nos últimos jogos. Para que quando começar a Taça Rio, a gente possa errar muito menos do que nós erramos já no primeiro turno. Para que a gente possa conquistar o segundo turno e, consequentemente, o campeonato.